O Via Rápida me propôs uma vida melhor, um emprego, uma capacitação que eu já estava fora do mercado e já saí daqui com emprego, aprendi muita coisa, manobrar e estacionar, transitar com um veículo grande, de porte grande, que eu não sabia, eu recomendo todas as pessoas, motorista, fazer esse curso, que esse curso é ótimo, mesmo porque a gente não tem muita qualificação e esse curso passa toda a qualificação para a gente, um aprendiz, em vários setores. Olha, eu já fiz vários cursos, mas esse curso foi o que eu mais gostei, porque dá muita diferença para a gente em mercado do trabalho.